Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo, ó, aqui, mano, de Car Parking. Eu tô ligado que tem muito tempo que eu não trago Car Parking, mas é vocês mesmo que não tá deixando eu trazer Car Parking. Deixa o joinha, beleza? Te inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar podendo de todo o conteúdo. Se bater dois mil likes nesse vídeo aqui, amanhã tem outro Car Parking, ó, um lasqueiro, ó. Pronto, aí, é, 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 comprovista é dívida, dois mil likes, show de bola. Eu tô aqui, ó, com o meu amigo Mafioso, tô com o meu amigo Banguela, tô com o meu amigo Stormy, tô com o meu amigo Tavinho, tô amigo com o VTEC MG, VTEC MG, gostei. The Night, Mafioso, eu já falei, e o meu querido Cauã. Cauã, quero agradecer, Cauã, por tá mostrando, tá me passando todos os carros da nova atualização, tá ligado? Aquela bandeirinha ali, eu quero que você vai me passar depois, eu quero aquele ali, eu quero saber não. Demorou, tá bonito, tá azul ainda. Vou tá mostrando aqui o carangão dele pra vocês, ó, se liga só no carangão do Cauã. Eita, tem uma bandeirinha nova da atualização, rapaziada, se liga só como é que tá. Chique no último, hein, Cauã, como é que se sente andando com essa bandeirinha aí, mano? Maneiro? É, maneirão. Ah, faltou a do Brasil, do outro lado, né? Essa BMR, que é de quem? É minha, ô, Michael. Ah, é sua, sua quem? Sua, é sua, é sua. Ah, Storm. Ah, tá, o trovão, a sombra do trovão, ah, Storm. É, a sombra da tempestade. A sombra da tempestade. E aí, mano, bonitona, tá com quantos cavalos? Mil seiscentos e pouco? Isso, motor 16, tá com triturbo. Aí sim, tamo junto, triturbo, ô louco, mano. Esse gorf aqui, gorf, tá slip esse gorf aqui. É, 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 tá slip ou tá com mil cavalos também? Aí, você vai ter que descobrir na arrancada, né? Ah, olha, mano, já botou todo mundo aí meio que chinelinho, hein? Olha. Vem pra cima, filho. Vem pra cima, eita. Ó, só pra você ver, temos aqui uma huracan, muito bonita pro seminal. Eu acho que esse menino é drifiteiro, é do mafioso. Ah, rapaz. Bem que parece mesmo, as escritas parecem do, do, da máfia, né? Ou, aquele, aquela, vocês entenderam, né? Vocês entenderam o que eu falei? Ou não, ninguém entendeu o que eu falei? Ninguém entendeu. Temos um aventador aqui, linda e maravilhosa, que é aquele verde abacate, verde mato. Temos aqui o corvete da Nord DLC, que é meu, Cauã, que me deu. Deixa eu dar uma voltinha pra vocês verem aqui, ó. Ó, aí. Ó, se liga. Sai do meio que eu sou meio doido. E o bicho tá fazendo curva, tá? Ó, deixa eu ver aqui só quantos quilômetros pega, rapidinho. Ó, duzentão foi, mano. Nem, eu nem apertei demais, nem apertei demais. E tá chunadão o nosso novo corvete, ó. Eita, nóis, será que tá andando, velho? Vou trupelar meio mundo aí, rapaz. Fazer uma chacina nesse capaco aqui. Vou só sair do carro. Vamos lá, mano. Temos aqui também um Silvia. Deixa eu sair do meio dos carros aqui. Tem um Silvia, um Silvia não, um Civic. Caramba, mano. O Microsoft tá meio doido já, mano. Tá perturbado. E esse Civiczinho aqui, de quem? É meu, é meu. É seu. Seu quem? Eu, é meu. É como... Gente, eu tô na... Eu tô na cal com os inscritos, tá ligado? Eu tô na cal com os inscritos. Ele fala, é meu. Fica difícil saber, né, o VT? É eu aqui. O nome dele aqui no Discord é Angus Milson. Angus Milson. É isso mesmo, mano? Exato, exato. Qual que é seu nome na vida real? Só pra gente saber. Fala o primeiro. Não, não. Vamos lá. Meu nome é Guilherme, entendeu? E por que tá Angus Milson? Não, é porque meu segundo nome é Guilherme e o primeiro é Antônio, entendeu? Ah, eu juntei os três. Não, não entendi. Não, vamos lá. Vamos lá, vamos lá para as explicações. Não, 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 não. Tá bom. Eu já entendi. Angus Milson. Vamos lá. Positivo. Positivo. Temos aqui outra também, aventador. Pesada. E o que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um polícia ladrão comigo pegando. O que é que vocês acham? Maneirão? Conto com vocês? Exato. Então vou pegar meu carro aqui e a gente já volta. Você acredita que não tava gravando? Não, mentira. Mentira. Acredita. Cheguei aqui, gente, pra abastecer porque o carro do povo tá sem gasolina. Aí o meu também tava mofado. Aí a gente só bateu aqui rapidão e tá vindo pra abastecer. Então já deixa o joinha lá, ó. Huracan, que é a beberrona, cachaceira. Ah, velho, velho. É quase o Eduardo Costa. Vai. 130 likes e meio. 130 likes e meio. Conto com vocês. Não, eu já falei com a rapaziada que se tiver 2 mil likes, Tonhão, no outro vídeo, no outro dia tem que ficar parque de novo. Eita. É a meta, hein, galerinha. Corre, mano. Curte o vídeo, hein. Curte o vídeo. Aí, ó. Porque mais de 2 mil tem visualização, só não tem o tanto de like. Vamos lá. Vou abastecer aqui. Eu vou de meio tanque, não, porque os meninos tá tudo de tanque cheio. Todo mundo abastecer na caranga. Ah, é. Não queria afundar, não, mas o meu carro tá com gearbox de drift, hein. Colher de chá, hein. Ah, é. Gearbox de drift. Ah, é. Vou ficar esperando os miliantes passarem aqui, ó. É. Documenta a habilitação dessa jossa aí. É, essa aí mesmo. Não corre, não. Corre, não, que é pior. Corre, não. Eu nem tô na rua. Oxi. Ah, vocês estão freando, mano. Não vale. A bandeirinha. Como é que eu prendo esses caras, velho? Tem que clicar em cima do carro deles com a sirena ligada. Ah, é? Ferrou. Como é que eu vou fazer isso aqui? Leste. Ih, mano. É impossível fazer isso aqui. Eu, ó. Hã? Ainda mais com um tanto de carro W16 na sala. Não, não. Não tô falando disso, não. Tô falando de eu clicar e pilotar o carro ao mesmo tempo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Venha. Tô chegando, hein. Eu vou ter que fazer assim, ó. Eu dirigi com a mão. Cadê vocês? Cadê vocês? A gente já tá aqui na avenida, já. Morri. Me matei. Me matei. Eu só clico no carro do cara? Vamos devagar aí, gente. Só pra eu entender essa febre. Tá, porra. O carmozinho passou voado. 370. Aí vai montar o jogador em 2.500. Mas quando tem que parar, tá pego. Basicamente é isso. Ah, foi? E reduzir a quantidade do jogador. Foi? Eu não consegui. Eu acho que eu não consegui prender o Gorf, não. Pera aí. Vem, Gorf. Deixa eu ver se eu consigo prender o Gorf. É mais ou menos 100. Aí multa por excesso. Uai. Ah, eu vou passar do seu lado aí. Tenta explicar. Ô, mano. Eu tô clicando no Gorf aqui em time. Não. Vai alguém pra passar do meu lado? Eu já passei nessa frente. Foi, não. Pera aí. Pera aí. Mantenha aí 250. Eita. Mano, eu não tô mutando ninguém não, véi. Será que não é fácil criar bug de emulador não, mãe? Não, eu tava mutando uma vez dessa aí. Uai. Tá. Para no posto aqui todo mundo. Sacanagem. Vim aqui no meu El Garajin. Eu tenho vários carros lindos e bonitos e atraentes. E eu vou com esse Bentley novo aqui, ó. É, tem bandeirinha do Brasil, pai. Ah, me respeita. Pera aí que eu tô indo, hein. Eita, o que eu tô fazendo aqui? Só tem que ignorar que no carro tá cheio de bandeira japonês. Como é que é que você falou? Só tem que ignorar que esse carro tá cheio de bandeira japonês. Rapaziada, eu já tenho que abastecer aqui agora o Bentley. Meu Bentley novo, patrocínio do Kauan. Se liga. E assim, a polícia já tá na bota. Eu como polícia foi um cocô. Né? E agora nós vamos ver o que que dá. Deixa eu acabar de abastecer aqui a criança. Tem um VTECzinho ali também. E eu já vou sair daqui já catando pneu, meu filho. Quer saber não? Bora. Ó o homem aí, ó. Uh! Venha! Busque! Não, o problema aqui é ele buscar mesmo. Aí ferrou. Então busca. Aí eu tô jogando de lado, mano. Eu acho que esse carro aqui me trollaram, hein. O carro é de drift. É não. Só cambagem. É só cambagem negativa? Uhum. É só cambagem que é bug do jogo mesmo, viu, mano? É bug que não tá. Aí sim, ufa. Aí o Carpac atualiza. O que acontece? Deixa de funcionar alguma coisa. Maneirão esse pessoal aí. Patrocínio. Carparking. É. Patrocínio. Carparking. O seu melhor jogo de Android de corrida. Aham. Pelo menos tem posto. Chupa, foda. Verdade. Mano. Deixa seu joinha. Descreve no canal aí. O vídeo não saiu do jeito que a gente quis, não. Mas é a zoeira sadia. Muito obrigado a todo mundo aí que participou no vídeo. O Stormy. O Angus Milso. O Tonhão. Da Balacheta, Banguela, Caveira, Knight, Kauanzão. Muito obrigado por tudo, viu, Kauan? Ó, você me ajudou demais. Atualizou o meu Carpark. Em breve a gente vai gravar mais vídeos, mano. O vídeo não saiu do jeito certo. Mas pelo que eu percebi, parece que tem novas missões, né? Isso ou as missões zerou tudo? Acho que não. Acho que tem agora em perigo de caminhão, Maicon. Ah, então a gente vai fazer as missões. Conto com o like de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E falou.